Aí pessoal, chegou a encomenda que eu fiz com o meu amigo Doutor lá de Itabaí, Rio Grande do Sul, um cuteleiro que eu tenho acompanhado o trabalho dele, que admiro demais, a espera foi grande, quase seis meses mas eu tenho certeza que a recompensa também vai ser grande, vou abrir aqui a minha encomenda são duas facas de damasco e duas de bolo de trem, inclusive uma da damasco a esposa ficou enciumada e pediu uma para ela também, tá? Então vamos aqui abrir a encomenda, vem bem embalada, né? Como sempre, ele é bem caprichoso no seu despacho e aqui nós vamos agora abrir a encomenda porque a ansiedade é muita, viu Doutor? Você deixa a gente ansioso aqui porque a gente fica contando os dias de receber as suas joias, porque eu vou chamar isso aqui de joia, olha que legal como sempre, os brindes, chaveirinho do Doutor, as facas aqui bem embaladinha, tudo caprichado e vamos lá, vamos usar as primeiras facas aqui, provavelmente que essa aqui quer, essa aqui é da mulher é da esposa, é uma faca de damasco, que ele fez um damasco especial, com o cabo eu comprei lá do meu amigo lá do Campo Grande, Guarim, de madeira estabilizada, então eu encomendei o cabo, despachei para o Doutor e aí ele fez essa joia, isso aqui gente não é faca, isso aqui é uma joia dorso mosqueado, sangradeira e olha o damasco dessa faca, não sei se vocês conseguem ver nessa madeira estabilizada, olha que perfeição, essa é a primeira, vamos lá agora, vamos na segunda damasco, segunda damasco também de cabo de madeira estabilizada essa é a minha, uma faca já de 30 e poucos centímetros, olha isso aqui, essa é um damasco pessoal damasco torcido, olha, olha se vocês conseguem ver, olha o desenho desse damasco ô Doutor, você é um, é um cuteleiro responsável e caprichoso, você já precisa fazer sua carreira internacional você que está mandando as facas até para o Japão, olha esse cabo pessoal, olha esse cabo como é que ficou de madeira estabilizada, do Guarim, grande amigo também do Guarim agora vamos nas outras facas, que são as de bola de trem né eu como sou um colecionador de facas, já pedi logo quatro e essa vai para a minha coleção, viu Doutor minha coleção de facas que eu tenho, que é o faca de grandes cuteleiros brasileiros e também de fora do país é um hobby que eu tenho de de colecionar essas joias cortantes é bem embaladinha, viu gente é bem embaladinha e o medo que dá aqui, só que eu vou te contar, uma navalha de corte né pronto, essa é a mole de trem dorso mosquiao, olha que dorso mosquiao, com sangradeira e cabo de chifre de bovino olha o detalhe do cabo e olha o detalhe da faca, esse cara é muito caprichoso vamos na outra faca, que essa aqui é uma faca também que eu pedi para ele fazer com cabo de servo de bola de trem também, com uma faca de 30 e poucos centímetros olha essa aqui, olha essa faca gente, olha aqui, olha o acabamento desse chifre de servo Dauta, você é um artista, um cuteleiro muito responsável e de grande qualidade e de muito acabamento Deus te abençoe que continue sempre assim pessoal, esses são os joias cortantes do Dauta já desembalei as facas, mostrei as facas e agora vamos ao teste de corte olha essa damasco aqui, vamos lá vamos ver se eu acerto o corte né simplesmente sensacional, extra fino o corte